Rabelo, som e imagem. Olha, você quer uma loja que realmente tem tudo? É a Rabelo, certo, Danilo? Inclusive, super atendimento, prazo, qualidade, o que mais? Escolhe o que quiser. Se você quiser, quem tá... As melhores marcas, ó, você quer um som? As melhores marcas você encontra aqui, televisores, você encontra aqui também a linha Aiva. Esse aqui, qual é o modelo? F15 da Aiva, controle remoto, 2400 watts de potência, 3x de 296. Olha, você quer um som potente? Leva esse Aiva, você vai adorar, tá? Tem mais promoções pra você. Linha de fogões, ó, aqui tem vários modelos em fogões pra você aproveitar a promoção dessa semana. Tem micro-ondas, tem batedeira, liquidificador, tudo, até bicicleta tem também. E a promoção, nesse ferro aqui, esse é um Valita. Ferro Valita, 3x de 5,90. 3x de 5,90? Gente, é o mesmo preço à vista? Em 3x sem juros. Então, corra para a Rabelo, faça um super negócio aqui, olha. A linha de televisores também você encontra, é completo, tem fogões, geladeiras aqui, ó. Televisores pra você agora, em 98, começar com uma TV bala? Então, corra aqui pra Rabelo. Se você quiser, pode financiar em até 24 vezes pelo crediário Rabelo. Ó, mais uma promoção legal pra você. Polanoide, você coloca o filme, bateu, pronto. Revelação instantânea. Polanoide, quanto você vai fazer? 3x de 28. 3x de 28? Isso. Olha, o mesmo preço, você pode levar esse telefone sem fio aqui. Esse é um Toshiba, né? Toshiba, modelo FT 5005. 3x de 28 também. 3x de 28. Gente, tem tudo, ó. Tem realmente um super atendimento, faça o crediário aqui na Rabelo, som e imagem, ó. Tem até máquina de costura aqui, gente. Realmente vale a pena você conhecer a loja. Tem dois endereços. Segunda sábado, das 8h18, na rua Cavaleiro 103, no Brás. Qual que é o telefone lá? 693-9223. Aqui é Shopping SP Market, Avenida 6, Loja 14. Qual o telefone aqui, Danilo? 523-3486. Olha, então não perca. Um super negócio, um ótimo preço. Rabelo. Obrigado. Obrigado.